Oi pessoal, Watch Science número 1. O tema que eu vou usar hoje é falar um pouquinho, fazer uma revisão, puxar aí uma resenha de uns artigos sobre o uso de cinto. É uma dúvida muito comum, pelo menos dos meus alunos aqui. Então, achei que seria um bom tema para a gente começar a brincar disso. Eu tenho aqui uma colinha no meu celular com os artigos que eu vou falar, mas eles vão aparecer melhor aí para vocês na tela. O primeiro artigo, o primeiro autor é Escamilla. Então, é o seguinte, eles estudaram através de eletromiografia um deadlift na pegada sumô, que é aquele com as pernas mais afastadas e o deadlift convencional. Eles usaram o cinto para comparar com e sem o cinto. Deixei destacado aí. Comparando com e sem o cinto, com o cinto foi significantemente maior a ativação do reto abdominal, mas a compensação foi menor a ativação dos oblíquos externos. Guarda essa informação aí. Próximo artigo, esse já está falando da efetividade do cinto. O primeiro autor é o Lander. Eu destaquei aí, vocês podem ver aqui, dados que ele conseguiu, que ele obteve, mostram que o cinto ajudou a ter um maior suporte no tronco, porque causou uma maior pressão intraabdominal. Próximo artigo, do Lander também, que ele estuda a efetividade do cinto nos exercícios de agachamento. E aí eu deixei destacado ali, que os dados que ele obteve, sugestionam que o cinto ajuda, porque ele melhora o seu suporte no tronco, através da pressão intraabdominal. Próximo artigo aí, do Maguil. Maguil é bem famoso aí de estudar coluna. Eu deixei em destaque duas frases aí. Teve um aumento significante da pressão intraabdominal com o cinto, mas esse aumento, ele estava relacionado com a respiração. Então, ele precisava ter um aumento de concentração aí na respiração, senão não aumentava. E aí, o outro detalhe que é importante, é que os eretores da espinha, que são os músculos que ficam ali perto da coluna vertebral, tiveram uma sobrecarga menor. Próximo artigo, do Walsh. Ele fez uma análise aí de movimento mais específica da região lombar no agachamento. E aí, ó, deixei destacado aí. Não teve uma diferença estatística significativa de movimento, do agachamento com e sem o suporte de tronco, sem o cinto. Próximo artigo, do Zinc. O que ele achou? Ele não achou diferença entre o uso do cinto e sem o cinto. Pelo menos na atividade eletromiográfica. Então, a ativação do músculo não foi diferente. Mas, ele viu que com o cinto, as pessoas conseguiam fazer um movimento mais explosivo. Próximo artigo, do Warren. Ele também não achou diferenças entre o uso do cinto ou não. Interessante aí. Próximo artigo, esse é bem legal. É o artigo do Miyamoto. Ele estudou os efeitos específicos aí mais do cinto abdominal, mas na pressão intraabdominal, intramuscular, nos eretores da espinha. Os músculos lá de trás. Só que, esse foi o primeiro cara que ele botou aí no texto, que eles usavam a manobra de Valsávia. Manobra de Valsávia é uma técnica respiratória aí. Eles botaram essa técnica, esse nome, só porque precisa ser protocolado. Então, precisa ser uma técnica que todo mundo conheça. Mas, basicamente, é. O que é interessante. Ele botou no estudo dele que quem estava, quem era, quem estava sendo estudado, precisava ter um controle respiratório. E aí, ele viu que quem fez essa técnica teve uma melhora. Próximo artigo aí do Kingman. Esse daqui é o efeito mais do stiff. Então, é. Aquele meio deadlift, só que sem ação de joelho, né? Só posterior. O uso do cinto, que está aí destacado, reduziu em 10%. Mas aí tem um detalhe. Mas só quando trabalha a respiração também. Então, dica importante, pessoal. Não sei se vocês já perceberam onde eu quero chegar. Último artigo, pessoal, que é do Blanchard. E esse é legal, porque no estudo, ele já botou lá no título dele que ele ia usar o cinto. E que ele ia usar a manobra de Valsávia. Aquela respiração lá que eu falei do artigo um pouquinho lá, um pouquinho mais pra trás. E aí, ele só encontrou diferença quando se utilizou a respiração junto. Então, ó. Pra resumir aí, pessoal. Todo o resumo da ópera. Seguinte. O uso do cinto é legal? É legal. Mas a gente precisa saber utilizar o cinto. Vocês viram aí que tem uma série de coisas que ele melhorou. E outras que ele piorou. Por quê? A gente precisa tomar um certo cuidado. Eu já vi esse artigo, mas eu não consegui achar pra deixar referência aí pra vocês. É que o uso do cinto aumentou o número de lesões em atletas. Agora eu não lembro se era atletas ou pessoas comuns. Mas ele aumentou o número de lesão em 10%. Por quê? Porque assim, só o fato de você botar o cinto, ele às vezes tem uma melhora psicológica. Mas se você não controlar a respiração ou não saber usar o cinto direito, se você relaxar toda a musculatura ali do abdômen, você vai estar mais propenso à lesão. Por quê? O cinto te dá mais segurança, você põe mais carga. E aí o que acontece? Em teoria, você não tá segurando bem o abdômen, não tá se sustentando bem, aquela sobrecarga vai ser demais pra sua coluna. Então, vai sentir dor, vai sentir ou vai machucar, pode ter algum problema um pouquinho mais sério. Então assim, usar o cinto é bom, mas com ressalvas. Primeiro, a gente precisa controlar a respiração. Então, esse é um detalhe importante. Você precisa, quando você for colocar o cinto, pelo menos lá do que eles estão falando, coloca o cinto, inspira, trava, faz o movimento, solta o ar. Então, essa respiração, ela ajuda você a melhorar a tua estabilização de tronco. Por quê? A gente viu em artigos aí que o uso do cinto diminuiu a ação de alguns músculos oblíquos. Então assim, apesar de, se você pensar por esse ponto, o fato dele usar menos um músculo, isso quer dizer, você tem menos ativação muscular, você tem menos proteção própria sua, porque teu corpo está confiando no cinto. Então assim, dependendo da carga que você põe, você pode pôr o cinto que for. Se você não contrair o teu músculo, não estabilizar pelo seu tronco, mas de uma forma consciente, isso vai te machucar. Então, resumo da ópera. O cinto é legal, pessoal. É interessante usar, mas ele não é totalmente essencial. Por quê? Não dá pra gente ter o cinto ou qualquer outro acessório de a gente ficar muito dependente dele. Por quê? O que acontece? Se você esquecer o cinto um dia, você não vai conseguir treinar. Então assim, vale a pena usar às vezes, e às vezes você vai alternando, um dia usa, um dia não usa. Mas o fundamental que a gente viu aí é saber trabalhar essa respiração. Por quê? Só o fato de você respirar bem, com ou sem o cinto, respirando, você consegue estabilizar melhor o seu tronco. O cinto vai ajudar, mas só o cinto sem a respiração, a gente viu que pode ser um problema. Porque a gente viu lá nos artigos que ativa menos. Então, você pode se machucar usando o cinto. Então, o cinto não é garantia que você não vai se machucar. Dá pra se machucar usando o cinto. Então, o uso tem que ser consciente. Não dá pra ser sempre. Recomendaria pra todo mundo? Eu acho que não. Eu, particularmente, eu acho que assim, o cinto só vai ser obrigatório se a gente vai pensando aí próximo a peso corporal no back squat, ou passando peso corporal, porque acho que até então, se você trabalhar bem seu corpo, treinar bem abdômen, toda essa região lombar e tal, é possível você sustentar a carga, essa sobrecarga aí do teu peso corporal um pouquinho a mais, um back squat, por exemplo, sem se machucar, desde que seja consciente. Pra um deadlift, talvez uma vez e meia o peso corporal, daí pra frente, talvez, a gente comece a pensar no uso do cinto. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí que me ajuda. Se tiver alguma dúvida também, antes que eu esqueça, comenta aqui embaixo. Bota aqui as suas dúvidas nos comentários, eu vou responder. Se tiver outras dúvidas, ou se você quiser algum interesse em específico, comenta aí também. De repente, a gente faz um outro vídeo sobre um outro tema, com a sugestão de vocês. Se vocês gostaram e quiserem saber mais informações, assinem o meu canal aí também. Porque aí, assim que sair um vídeo novo, vocês vão ser informados. Se achou que essa informação foi legal, que vale a pena ser compartilhada, compartilhe aí com os amigos. E por hoje é só. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus